Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Carvalho! Também tive saudades tuas, Grande Bola de Pielo Obrigado por virem construir a nossa Estação Espacial Alistair-me e a Equipa Marciana Tudo bem, amigos São muito simpáticos Vamos construir esta Estação Espacial Os painéis suaves estão a postos Então são horas de juntar todas as peças Nos passam! Aqui vão as janelas para se vêm as estrelas e os planetas Até agora tudo bem Que tal a posição dos painéis solares, Marvin? Vou só ver as minhas notas Oh, desculpem, Marcianos Não consigo concentrar-me Já estou quase a acabar de mudar as vossas coisas Ora, o que é que eu estava a fazer? Oh, certo! Os painéis solares As minhas notas! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Essa posição deve resultar bem Então estes painéis solares estão prontos para absorver o Sol Muito bem, construtores A seguir é a área de pesquisa Onde o Marvin vai estudar as estrelas e planetas vizinhos São horas de achar o planeta Duffy Eu creio que esta é a minha área de pesquisa Oh, pois Só tenho de verificar se está pronta Ah, ai! Ganho! Vou ficar concentrado Oh, oh! Tu estás bem, amigo? Nem por isso Esta pesquisa é muito importante para mim E os marcianos podem ser muito cansativos, às vezes Quando me sinto sobrecarregado, respiro bem fundo Agora tenta comigo, Marvin Já te sientes melhor? Um bocadinho Vamos passar a área de pesquisa dos marcianos Assim eles ficam ocupados e não te incomodam Oh, boa! Uma grande mesa para os marcianos batalharem E computadores para resistirem tudo o que aprenderem sobre o espaço Um trabalho, equipa! Esta estação espacial está pronta Obrigado, Uniconstrutores Agora posso finalmente trabalhar